Em que país no mundo um homem com 53 passagens, todo tipo de crime, 20 e poucos anos, novo, ele estaria em liberdade? Aqui no Brasil, sim, estava em liberdade. O pessoal do batalhão de choque recebeu, via denúncia anônima, aí uma denúncia de que um carro, produto de roubo, estaria, digamos que, esfriando. Estaria num estacionamento ali na região do setor norte ferroviário. Esfriando é esperando ali para ver se vai chegar, vai ser achado pelo GPS, seguro, alguma coisa assim, né? É uma prática comum dos bandidos fazer o veículo esfriar. E aí eles foram lá, chegou no estacionamento, já autuou ali, já pegou um cara que deu o apoio, né, guardando esse veículo. E ele disse que os homens que teriam levado o veículo para lá estariam hospedados no hotel ali e que voltariam. Quando voltaram, a polícia conseguiu identificá-los e aí iniciou-se a perseguição. Nessa perseguição, um deles resolveu trocar tiros com a polícia e levou a pior. Morreu no confronto e outros dois foram presos. Além disso, um conseguiu fugir. O tenente Gauthier vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência. 53 passagens pela polícia e estava solto. Exatamente. 53 passagens ainda solto. Cabe salientar que essa ocorrência se deu no dia de ontem, onde é a ocasião em que o batalhão de choque, através do disco e denúncia, recebeu uma informação de um caráter geral, ou seja, de um veículo produto de roubo escondido em um hotel na região metropolitana de Goiânia. Diante desses fatos, as equipes empreenderam diligências, foram até esse hotel e lá se depararam com o indivíduo que estava escondendo esse produto de roubo. E sabia também quem seriam os autores. Foi feita então uma breve entrevista e uma nova diligência em outro hotel, também da região metropolitana. E lá as equipes se depararam com dois indivíduos armados e que, ao visualizar as equipes, eles empreenderam fuga. Foi feito então o acompanhamento e o cerco policial. Em determinado momento, um dos indivíduos com a arma e punho disparou contra as equipes. Em razão dessa injusta agressão, foi feito também o devido revite com disparo de arma de fogo. Esse indivíduo foi alvejado, foi prestado à assistência médica, porém veio a óbito ao local. Cabe, novamente, ratificar as 53 passagens desse indivíduo, passagens por crimes, inclusive, severos, tais como roubo, tráfico de drogas, se é um crime equiparado em deondo, porte legal de arma de fogo. A gente fala, às vezes, teve troca de tiro com a polícia, dois foram presos, um veio a óbito, né? Antes o bandido do que o policial. Mas é pra gente ter uma noção da periculosidade do tipo de gente que a polícia lida todo dia, né? 53 passagens. Além disso, além dessas passagens, 53 passagens, esse indivíduo foi feito contato posterior com a vítima do crime de roubo. Ela, que ainda estava sob efeito de medicamentos, ela relatou que esse indivíduo, principalmente, que confrontou com a equipe do batalhão de choque, foi muito violento, né? O que mostra, realmente, como esses indivíduos são agressivos, né? Tanto é que foi violento tanto com a própria vítima, quanto com os policiais que decidiu pelo confronto policial. Mas o cerco tá se fechando, né? Inclusive, ontem foi um dia cheio aí pra polícia. Exatamente. Só ontem, o batalhão de choque teve cinco ocorrências proativas, ocorrências boas. Dentre elas, dois tráficos de drogas, um tráfico em conjunto com a equipe de CPI de Anápolis, onde apreendeu mais de 100 quilos de droga, quase 200 tabletes de maconha, foram dois apreendidos. Também pegamos uma situação de receptação, onde vários crimes de furto e roubo a celulares. Também teve um foragido recuperado pelo crime, também, de homicídio, pelo artigo 121 do Código Penal, né? E além desse confronto policial. Então, isso demonstra, realmente, o trabalho de excelência da polícia militar, do batalhão de choque, sempre em prol da sociedade. Muito bem. E eu gosto sempre de destacar, Silvia, esse link direto, né? A polícia, ela tem que estar junto à comunidade. E aí tem o disco e denúncia. Então, a gente sempre gosta aqui de destacar, para que as pessoas tenham ali esse contato. Qual que é o disco e denúncia do choque? O disco e denúncia do batalhão de choque é o 629-9625-4212. 9-9625-4212. Sempre atento aí, sempre à disposição da sociedade.